Um projeto que suspende o pagamento de empréstimo rural no Piauí e mais três estados, é isso mesmo? Você podia detalhar pra gente? É isso, Edna. Um projeto que tramita na Câmara dos Deputados, né, chama atenção pelo cenário que nós estamos vivenciando. O projeto de autoria do deputado federal Léo Prats, do PDT do Estado da Bahia, propõe suspender o pagamento de empréstimos rurais. São aquelas linhas de crédito que são ofertadas a trabalhadores rurais, produtores rurais. Há exemplos do PRONAF, que é do Banco do Nordeste, o PRONAMP, do Banco do Brasil e outras linhas de crédito relacionadas ao fomento da agricultura. O motivo dessa suspensão proposta no Congresso Nacional diz respeito à estiagem, à situação climática que atinge o Piauí e outros estados, do chamado Matopiba, Maranhão, Tocantins e Bahia. De acordo com a projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, essa safra de grãos de 2024 deve sofrer uma queda de aproximadamente 6%. Isso se dá principalmente à situação climática. O fenômeno é o ninho, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que traz o aumento das temperaturas aqui na região do Matopiba e prejudica a produção. A suspensão proposta, se aprovada, vai durar por 12 meses. 12 meses as parcelas dessas linhas de crédito do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, do BNDES e outras instituições financeiras serão suspensas. Os produtores, os agricultores terão, então, 12 meses de uma folga, digamos assim, para conseguirem equilibrar suas finanças e retomar esse pagamento após um ano. Essa proposta vai ser avaliada na Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados e também na Comissão de Constituição e Justiça. Caso aprovada, deve beneficiar os produtores e os agricultores rurais do Cerrado Piauiense, principalmente da região ali conhecida como Matopiba, dos estados do Piauí, Maranhão, Tocantins e Bahia, que é a região produtora de grãos aqui no nosso estado. Municípios do sul do Piauí como Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena, vários municípios ali daquela região do Cerrado Piauiense devem ser atendidos com essa proposta que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional e com certeza os agricultores que possuem essas linhas de crédito estão na torcida para que isso de fato ocorra, porque daria aí uma folga, daria um ânimo maior para reequilibrar essas finanças nesse momento em que a projeção é de que haja uma queda na produção de grãos aqui no estado do Piauí e também nos outros estados do Matopiba, Edna. Pois é, Nathanael, porque a preocupação é grande em relação a essa seca extrema que está acontecendo em vários pontos do país e aí seria um alívio, um respiro, mas 12 meses, não é isso? Para a gente entender bem, só seriam retomados 12 meses depois do fim dessa suspensão e dividido em parcelas, quantas mesmo, Nathanael? É isso, essa suspensão ocorreria, caso o projeto seja aprovado, essa suspensão ocorre por 12 meses e aí os produtores que têm essas linhas de crédito vão retomar o pagamento das parcelas já contratadas depois dos 12 meses. Cada produtor tem aí a sua quantidade de parcela, as suas condições junto às instituições financeiras e seria esse alívio para as contas dos produtores rurais que dependem. A gente sabe que essa linha de crédito é importante para fomentar, para a compra de equipamentos, insumos e também para investimentos na produção agrícola. Então, essa suspensão do pagamento das parcelas pode ser um alívio e pode garantir, de certa forma, até mesmo um impacto no preço que chega até o consumidor final porque é um custo a menos na produção e isso com certeza vai trazer um impacto positivo.